A próxima canção é, para muitos de vocês, muito provavelmente, a primeira canção que ouviram minha na vida. Foi a... Exatamente. É a canção que eu lancei que tem mais nomes. O amor para toda a vida, o amor para sempre, o amor para toda a vida para sempre. Ai, lá vai aquela mulher, aquela do amor para a vida toda para sempre. E agora é... Depois de eu-me separar, as velhinhas que se cruzavam ao punho no supermercado eram assim. Ai, ela era aquela do amor para a vida toda para sempre. Eu, mas olha, eu estou bem. A pessoa sente-se na merda, a comprar a BSL. Não, mas olha que eu julho que estou bem. Quero aquela do amor para toda a vida, para sempre. A melhor foi, adoro a canção que vocês viram para o seu filho, Ali. Ali, eu sou o que era amor. Este é extraordinário. Esta canção, com todos os nomes que tem e que há de ter, mudou completamente a minha vida. Foi uma canção que foi posta no YouTube de maneira completamente espontânea. Sem editora, sem agência, sem absolutamente nada. E seis meses depois era número um em Portugal. E foi esta canção que nos permitiu estar aqui e fazer aquilo que nós fazemos. É um hino ao amor, é um hino ao amor em todas as suas formas. E eu tenho aproveitado para ensinar dentro daquilo que eu posso e dentro daquilo da minha humildade. Não deixem que o ex seja maior que a família. O fim de um casamento não é o fim do amor. O fim do amor é o maltrato. É a única forma do amor acabar. E por isso, se vocês têm filhos, lembrem-se deles. Ensinem-nos que o amor é absolutamente incondicional. As palavras não podem ser só palavras. E amar incondicionalmente é amar depois do fim também. Esta canção chama-se A Vida Toda. Quando o nosso filho cresceu Eu vou lhe dizer Canto como assim no dia do sol Canto eu a larga prender O mel e o céu Em tudo o que estava no meu retorno Que pegaste na minha mão Naquele fim de verão E me levaste a jantar Ficaste com o meu coração E com uma canção Fizeste-me agora E ali Eu soube que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Quero amor para a 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 vida toda